Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve, vim trazer os resultados da luta entre Karol Rosa e Sarah McMahon, que aconteceu no UFC Columbus neste sábado. Karol Rosa vinha numa sequência muito boa, de seis vitórias consecutivas na carreira, sendo quatro no UFC, nunca tinha perdido na organização, desde que estreou fez uma ótima sequência, encontrou uma pedrinha aí no meio do caminho, até porque a Karol Rosa, 12ª no ranking dos galos, Sarah McMahon a nona, então é um degrau a mais, né, que ela teve um desafio maior nessa luta, Sarah McMahon gosta de colocar suas lutas pra baixo, gosta de trabalhar naquele jogo um pouco mais agarrado, e foi isso que ela fez, e a Karol Rosa não conseguiu neutralizar o jogo da Sarah McMahon, por mais que a Karol Rosa até tenha quedado, mas ela não conseguiu trabalhar muito bem, né, a Karol Rosa gosta de partir pra trocação, também tem um jogo de chão afiado, mas contra a Sarah McMahon não deu certo, ela foi totalmente neutralizada, a Karol Rosa teve o jogo dela bem frustrado, até porque ela gosta de colocar uns golpes duros, uns chutes, no primeiro chute a Sarah McMahon já pegou, já colocou pra baixo, a Karol Rosa sentiu bastante essa pressão da Sarah McMahon, por cima, tentando ali uma americana, uma chave de braço, não conseguiu finalizar, mas foi por pouco, né, no segundo round também passou sufoco, quase foi pega no armlock, mas a Karol também soube defender muito bem, pesando, né, porque muitos lutadores jogam o peso pra trás e aí dá o esticão, aí que ferrou tudo, né, mas a Karol fez o jogo certo, né, na hora de defender ali o ataque da Sarah McMahon, ela pesou, né, e nessa que ela pesou, ela deu uma segurada na onda ali, faltava bastante tempo ainda pro round acabar, a Karol Rosa teve bastante paciência, chegou no terceiro round jogando tudo, de qualquer jeito, tava querendo acabar a luta, de qualquer forma, né, não tinha como ela vencer mais no round a round ali, na decisão dos juízes, então ela foi pra cima com tudo, foi quedada de novo, teve o jogo frustrado, então acho que é importante também, né, ter uma derrota pra avaliar certos erros, pra ela ver aonde ela tem que melhorar, qual caminho seguir, o que que não deu certo nessa luta que ela pode também aprimorar pra pegar outras adversárias, a gente sabe que a categoria dos galos também tem atletas duras, né, então nesse step a mais na carreira dela, ela não conseguiu dar o passo que era necessário, né, nesse momento, mas é importante também que ela volte na academia, assista essa luta de novo e reavalie, né, tudo que aconteceu, por que que ela foi quedada, por que que o jogo dela foi frustrado, por que que a adversária dela foi melhor, às vezes não tem jeito, né, um sempre tem que sair com a vitória se não dá empate, né, que é muito raro, mas acho que foi importante também que a Karol Rosa possa enxergar o que que ela precisa fazer pra melhorar, né, a categoria tem espaço, né, dá pra trabalhar bem aí, dá pra chegar no topo, mas precisa de um pouquinho mais de refinamento, talvez, nas técnicas, precisa de um pouco mais de paciência pra trabalhar certas coisas, né, então foi isso, acabamos com os brasileiros desse card, né, a gente teve mais saldo negativo do que positivo nessa noite, mas o card continua, tá, gente, só os vídeos de brasileiros que acabaram por aqui e vou te convidar pra se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, a gente tem sempre entrevista por aqui, entrevistei o Sergipano nessa semana, teve Charles do Bronx na casa de Charles, no Guarujá, se você não assistiu essa entrevista, assista, te convido pra se inscrever aqui no Olhar da Luta, ativar o sininho das notificações pra não ficar por fora de nada e até a próxima.